A Bíblia ensina essas coisas, então, quando ele diz, trabalhe com diligência, significa, ensine o seu filho a fazer eficientemente. Outro dia, ó, sexta-feira, essa semana foi muito aconselhamento, a minha esposa pensava até que eu tinha saído de casa. Estava cuidando do casamento de todo mundo, menos nós. Aí eu pensei assim, o que aquele palestrante falou mesmo na oficina do casamento? Quando as coisas vão mal, você tem que ser romântico. Aí eu digo, eu vou fazer um almoço, eu vou levar ela para almoçar, num restaurante médio. Médio. Aí eu fui, ela se ajeitou, estava bonita, eu até troquei a roupa porque eu ia na minha calça de trabalho toda suada. Troquei a camisa, aí fui. Para um restaurante muito conhecido aqui da cidade. Aí eu cheguei lá, o restaurante estava lotado. Tinha oito ou nove pessoas. Aí lá eu olho, eu sento, né? E eu, muito calmo, porque eu quero ser o cara romântico. Na verdade, eu estou com um pouco de pressa porque eu não tenho muito serviço para fazer à tarde. Eu estou esperando que esse negócio saia rápido, né? Mas eu estou assim, com aquela calmaria toda, pô. Minha hora de namoro ali, não. E ninguém vem me atender. Ninguém atende. Ninguém atende. Eu olho ali, lá no caixa tem assim. Tem duas meninas. Uma conversando. Pois é, conversando, 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 conversando. Conversando. E eu de vez em quando... E conversando, conversando, finalmente uma me viu. Também eu já estava em cima da mesa nessas horas, mas... Aí eu vi ela assinalar, lá para a outra. Eu estava me aguentando. Você sabe, né? Eu sou um cara muito tranquilo. As meninas passaram... Aí lá vinham, olha. Graças a Deus. A menina passava na minha mesa, batia na minha mesa, ia lá adiante. E ela não... Era gente passando, passando para cá. Não estavam carregando comida de ninguém. Não estavam tirando o prato de ninguém. Eu não sei o que esse pessoal estava fazendo. Ó Senhor. Aí finalmente uma pessoa vinha para... Eu... Tem cardápio? Tem. Dá para trazer? Tá. Aí, trouxeram o cardápio. Aí a Penélope já foi... Não, eu já sei o que é que eu quero. Porque ela imaginou assim, mais uma hora e meia... A gente estava com fome. Uma hora e meia, né? Se a gente fosse deixar ela escapar. Ela segurou a menina. Não, a gente já sabe o que a gente quer. Aí... A gente pediu. Ela pegou. Tá. Aí foi embora. Uf! Daqui um pouco a lasanha está pronta. Ela volta. Três minutos. Depois ela volta e... Sim, deixa eu anotar. O que você queria mesmo? Lasanha. Ela é lá. Ela é lá. Uma ou duas? Uma para cada. Lasanha para o senhor. Lasanha para mim. Para ela também. Para ela também. Duas lasanhas. Uma, duas. Aí ela vai embora. Eu pensei que ela ia... Pedir logo a lasanha e ia voltar para ver... O quê? A bebida. Não. Desapareceu. Aí lá estão as outras duas lá. Aí elas continuam lá. Muito ocupadas. Pois é, maninha. Aquele cara. Não sei o nome. E a menina vai embora. Finalmente vem passando outra. Eu passo a rasteira nela. Eu digo, olha. Ou você me pega as minhas bebidas. Vinha passando outra. Aí... Ela pegou as bebidas. Eu digo, dá para pedir aí uma Coca-Cola? Uma água com gás? Não. Aí ela foi e pegou o papelzinho. Ela não carrega o papelzinho. Parece que o papelzinho é... Vamos lá no toalete, sei lá, e tiram só um pedacinho. Que não pode carregar ali junto. Aí anota lá. Uma água. Ela vai embora. 10 minutos depois, vem a primeira e volta e diz... Sim, o referente. Eu já pedi. Já pediu? Ah, tenho que avisar. Bem, finalmente chegou. Chegou. Não tinha anoitecido ainda. Isso era meio dia. Chegou a lasanha. Eu tive medo de pedir sobremesa. Mas sabe uma coisa? O problema daquele restaurante é que as mãos dos funcionários são assim. São mãos preguiçosas. E aquelas pessoas sempre vão ser funcionários e pessoas pobres. O mal que nós temos na nossa sociedade é qual é o sonho de todo, de toda pessoa? Ser funcionário de quê? Você sabe, do governo. Por que o povo quer ser funcionário do governo? Olha só o que eu já ouvi em entrevista pública. Porque a gente trabalha menos e tem segurança de emprego. Não estou falando todo mundo. Nós temos funcionários aqui que são fantásticos. Aliás, outro dia um pastor elogiou. Mas é uma raridade tão grande, que choca. O pastor ligou e disse... Davi, um funcionário, ele falou assim, assim, assim o lugar. Me tratou de uma forma e depois... Da onde é que você é? Eu acho que queriam até contratar a pessoa. Aí disseram, olha, eu sou da nova igreja Batista. Amém, né? Então, veja só. Já pensou se esse povo fosse autônomo? E se não vendesse, não ganhava? Se não se fizesse serviço, não ganhava? Estava todo mundo mal. E tem mais, o funcionário público não paga tanto assim, não. Então, veja só, qual é o problema? O problema é por isso que a Rússia faliu. A Rússia faliu. Faliu porque o Estado pagava tudo. Aí o pessoal estava nem aí se fizesse bem, se fizesse mal, se fizesse rápido, se mandava voltar amanhã. Mas o cristão é diferente. A Bíblia nos ensina que o cristão tem que ser, tem que trabalhar com garra. Seja no governo, seja autônomo, seja em casa, seja varrendo, seja lavando o prato, seja na igreja. Você faz, primeiro, você faz eficientemente. Você faz com garra e você faz bem. Vamos dizer, o que é ser diligente? É fazer eficientemente. Isso significa, olha, se você está servindo, você vai levar comida? Sempre procure um prato para trazer de volta. Não volte de mãos vazias. Sempre procure, porque o seu tempo é dinheiro. Essa vida que Deus deu para você, não foi para desperdiçar. Planeje as coisas para você não fazer três viagens. Para você não ser barata, tonta, quando você vai pagar as suas contas. Eu sei que alguns de vocês, isso é coisa velha. Mas tem pessoas que são assim, você sabe. E Deus quer que você seja diferente, porque isso marca os filhos de Deus. Com pessoas inteligentes, com pessoas espertas, com pessoas zelosas, com pessoas diligentes. A mão diligente trará riqueza. A mão preguiçosa, pobreza. Você escolhe. Segundo provérbio. Esse segundo provérbio, é um provérbio que... Sempre as pessoas vêm dizer, pastor, eu tenho uma situação ação. E eu queria saber se é da vontade de Deus. Esse provérbio vai resolver, vai responder 90%. Eu não sei o que mudou no som, aqui, mas mudou alguma coisa no som. Você sentiu mudar? Mudou alguma coisa no som. Se precisar, vem aqui ver o que foi. E vê se o pessoal está entendendo bem. Esse provérbio vai ajudar 90% das suas decisões, se é do Senhor ou não. Leia comigo. Provérbio, capítulo 10, verso 22. 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Deixa eu traduzir. O que vem de Deus, o presente de Deus para você, a decisão de Deus para você, o que Deus quer que você tenha. Vem com a bênção e sem nenhum negativo. Nenhum contratempo. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu encontrei o cara dos meus sonhos. Eu acho que eu vou noivar e casar com ele. Eu digo, parabéns. Só que... Ah, quando eu disse só que... Eu já digo, então cai fora. O só que... Olha só, os dois peixinhos não são bem parecidos? Mas só que tem um que tem o quê? Tem anzal. Esse aqui é do inimigo. Isso aqui não é peixe de verdade. Isso aqui não vem de Deus. Isso aqui é do inimigo. Ele quer... Ele quer destruir a sua vida. Parece, mas não é. A Bíblia diz que os presentes de Deus são assim. Ele não vem com esse contratempo. A pessoa chega e diz assim. Pastor, você sabe que eu estou orando há muito tempo por um emprego. De joelho em cima de milho, com jejum. Pastor, me ligaram, me chamaram para o emprego. Puxa, graças a Deus. Só que eu não vou poder mais vir dia de domingo nem sábado. Esse emprego é do cão. Não é de Deus. Como é que Deus manda você não faltar o culto? E Deus manda você não faltar o culto? Onde é mesmo que fala isso aí? Me ajuda? Hebreus capítulo 10, verso 25. Deus diz, não falte o culto. Ele diz assim, não vos ausenteis. Deus fala mais bonito, né? Não vos ausenteis da congregação. Quando nós nos congregamos. Aí Deus te deu um emprego que vai fazer você desobedecer? Não dá para desconfiar desse emprego? Totalmente. Deus vai te dar um marido, mas só que ele não é filho dele? É filho do outro? Está alguma coisa seriamente errada com isso. É bateria? Bem, você vai ajustando aí. Então, nós temos que entender, as bênçãos de Deus vêm sem nenhum contratempo. Só que, mas, porém, não é de Deus. Não é de Deus. Não aceite, porque a bênção de Deus sempre vem logo depois. E você terminou de aceitar a isca artificial. Próximo provérbio. Próximo provérbio.